Todo mundo tem um amigo gamer, que não larga o videogame. Tem uma amiga style, que está sempre na moda. Tem o stressed, que é o mais irritado. Tem aquela amiga que vive in love, que é a romântica da turma. Todo mundo tem um amigo pop, que a galera toda conhece. Tem uma amiga relaxed, que está sempre numa boa. Todo mundo tem um amigo geek, que vive online. E tem aquela amiga coach, a mais alternativa. Essa galera se encontra no Uptime Teams, para aprender inglês com metodologia inovadora, salas de 2 a 8 alunos, aulas dinâmicas e com 100% conversação. Junte-se à turma no Uptime Teams, inglês para todos os tipos de amigos.